A fase foi liberada, deu um convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, deu um convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, deu um convoque A fase foi liberada, deu um convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, deu um convoque Foi porque ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada, deu um convoque A fase foi liberada, deu um convoque Mas o que ela é boa, não pode encravar A fase foi liberada A fase foi liberada A fase foi liberada Já deu o fogo Ela é bom Um monte em cravanela Um monte em cravanela